Olá, ela chegou, ela chegou, hoje é sexta-feira, que maravilha, vem junto com o Nilson Araújo, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SBN, é o canal que mais cresce no mundo, eu já peço para que você participe aqui junto com a gente, hoje é dia 10, 10 de dezembro de 2021, participe pelo WhatsApp, vamos colocar aqui, olha, reclamações, denúncias, elogios, sugestões, críticas, fique à vontade, esse é o canal para você enviar aqui para a gente, é os problemas aí do seu bairro, da sua rua, 997-824426, e vai compartilhando aqui o nosso jornal, vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, terminado? É isso aí, meu povo querido! E vamos para frente, que atrás está cheio de gente, nesta sexta-feira maravilhosa, hoje está um sol, fala para você lá fora, olha, confesso para você que o sol está, dizia-se um amigo meu, que o sol está ensurdecedor, é, palavra difícil, não sei, você viu mais um amigo meu, dizia-se, eu só se desculpe com isso aí, o sol está ensurdecedor, né? É, torrencial, não é isso? Então tá aí, vamos que vamos! Olha, dois suspeitos da participação da morte do personal trainer Rodolfo Pestana, de 30 anos, da cidade americana, estão foragidos, um já foi detido, é um jovem de 26 anos, é isso, né? A polícia civil está investigando este caso do rapaz, que foi localizado, é, no início da manhã do dia 15 de novembro, no feriado, em uma área rural, próxima à estrada municipal Olindo Biondo. Daí o rapaz, na manhã de ontem, a equipe policial prendeu o suspeito, teve 26 anos de ter participado aí da morte do personal, o corpo de Rodolfo foi localizado com sinais de violência, em uma área rural de Nova Odessa, a investigação da polícia civil aponta que um dos suspeitos, que se dizia amigo da vítima, olha aí, ele se dizia amigo da vítima, se aproximou dele e teria traído para um bar, teria traído ele para um bar, a vítima, e posteriormente para dentro de um veículo, o que o levou para a morte. A operação de ontem, quinta-feira, é, foi a operação, é, em Cidade, a tradução, né? Que se diz, a traição ou emboscada em arquivo, foi declarada pela polícia civil de Nova Odessa, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais da Cidade Americana e a Guarda Municipal de Nova Odessa. Então, é, Rodolfo Pestana, 30 anos, o caso agora tentando ser desvendado, este mistério da morte deste personal trainer, que repercutiu, está repercutindo muito ainda, a nossa região. É um crime que ainda tem de ser esclarecido, e a polícia está em cima dos fatos. Olha só o que aconteceu, nós noticiamos aqui, durante essa semana, um caso de assédio, né? O suposto assédio daquele professor de Cosmópolis, ele teria assediado uma adolescente, aluna dele, de 14 anos, o pai dessa aluna, descobriu, e partiu para cima dele. O professor tentou ali, é, ajudar, tentou, é, separar a briga entre o pai e o professor, e também acabou sendo agredido. Agora, o professor foi ouvido, ele disse que vai representar contra o pai, mas veja só, quando nós pensamos que esses casos de supostos assédios só acontecem na nossa região, como no caso de Cosmópolis, veja aí. Um homem de 41 anos, ele é acusado de ter assediado, né, uma jovem, quantos anos? 18, né? 18 anos aqui em Santa Bárbara do Oeste, numa rede de atacadista, no bairro São Fernando. O fato aconteceu, é, nesta semana, né, a polícia militar foi acionada e deu um boletim de ocorrência aqui no plantão policial de Santa Bárbara do Oeste. A moça, a repositora, ela disse que ela estava trabalhando, né, com um colega, aí ele se aproximou, ofereceu ajuda, tal, aí começou uma conversa, ele começou a perguntar se ela era solteira, quantos anos que ela tinha, né, é, e ela disse que era solteira, tal, e aí, é, começou a aproximar dela. E ele disse assim, pode voltar pra mim, você quer namorar comigo? É, você quer namorar comigo? Aí no ato, a moça foi pegar um objeto, um produto do supermercado ali, no chão, né, estava na caixa, ela é repositora. No momento que ela pegou, o cara foi lá e passou a mão às partes íntimas da moça. As imagens de segurança flagraram tudo, seguranças deste atacadista, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no bairro São Fernando, as imagens disseram tudo. Agora, esse homem, ele vai responder em liberdade e vai ter que também responder aí pela justiça, né, do fato ocorrido neste, é, atacado em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, esse suposto assédio também aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E isso aconteceu por volta das 11 horas da noite, viu? Já tinha fechado, né, o atacado já tinha até fechado. 11 horas da noite aconteceu isso. É tudo isso que eu falo, né? Atenção, mulheres, cuidado, né? Às vezes a mulher, ela é mais gentil que o homem, não é isso? E às vezes essa gentileza confunde o homem e tal, mas confunde quem é safado, né? Porque veja só, que liberdade é essa? Que liberdade, que assédio moral é esse? Pelo amor de Deus, né? Não tem, viu? Então, as imagens, elas falam mais do que mil palavras, não é isso? É a prova que esta moça, que essa funcionária tem contra esse rapaz, esse homem de 41 anos. E agora a polícia também abre uma investigação, um inquérito. O rapaz foi afastado de suas forças. A polícia civil de Capivari prendeu ontem, veja só, dois homens. Um de 62 anos e o outro de 65 anos, já aposentado, né? Por uso de documento falso e estelionato. Um deles, aliás, tentou apresentar, minha gente, uma identidade falsa em uma agência bancária, enquanto o outro aguardava lá do lado de fora. E eles tentavam sacar 150 mil reais. Segundo a polícia civil, o homem de 62 anos apresentou a carteira de identidade falsa no banco, mas acabou se contradizendo ao ser questionado pelos agentes policiais. Ele teria confessado o crime e apontado outro suspeito do lado de fora. A polícia disse que, segundo o homem, ao ser abordado pela equipe policial, não conseguiu se explicar. Aí dentro do carro, né, que eles usaram pra chegar até Capivari, os policiais encontraram o documento verdadeiro de um deles, e os dois teriam saído de Campinas pra cometer o crime em Capivari. Eles foram levados à delegacia e presos em flagrante por estelionato e uso de documento falso. Sua dupla foi levada para uma unidade prisional de Piracicaba. E aguarda agora a audiência de postura. Os caras saem lá de Campinas, cidade grande, Campinas. Vem aqui pra cidade pequena de Capivari pra tentar fazer essa prática de estelionato. Usando documento falso, né, tentando sacar um valor de 150 mil reais. 150 mil reais. É, barbaridade, né, mas a polícia agiu rápido, viu? A casa caiu pra eles, a casa caiu pra eles. E eu vou ficando por aqui. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho de todos vocês. Na segunda-feira, se Deus quiser, ele é a luz, né, de luz permitido. Na segunda-feira nós voltamos com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Acompanhe aqui a programação do nosso portal, as notícias do final de semana. E conte conosco. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho